do canal, beleza gente? Já chega deixando aquele like, se não for inscrito se inscreva, ativa o sininho dá uma olhada aqui nas redes sociais embaixo aqui na descrição e bora lá. Bom gente, domingão, dia dos pais quero dedicar aí, mandar um abraço aí a todos os pais aí do canal, beleza? Quero mandar um abraço pro meu pai também José, saudades cara! E esse vídeo é dedicado pra você hein! Bom gente, se você tá assistindo esse vídeo aí não é pai, mas cara, vai aproveitar o domingo com seu pai, beleza? Aproveita aí, enquanto seu pai tá perto e tamo junto. Bom gente, bora lá, vamos falar um pouco aqui sobre o que vai rolar essa semana no canal gente. Seguinte, a parceria que a gente fez com a DMT, né? Sobre a relação 30, que eu vou explicar um pouquinho aqui o melhor, vai rolar essa semana tá? Então vamos lá gente, ó, primeiro de tudo eu quero explicar pra vocês rapidamente o seguinte, qual é a diferença de você colocar um pinhão maior e você colocar uma coroa menor, ok? Quando você coloca, você alonga a relação colocando um pinhão maior, você tá acrescentando massa na relação então toda a força que é girada no motor e que vai pro eixo, ela é dissipada um pouco maior porque você acrescentou massa ali, né? Você acrescentou matéria na relação em si então ela é dissipada de uma maneira mais rápida. Quando você diminui a coroa, você tá removendo massa da relação se você tá removendo massa da relação, toda essa força, ela se torna mais dinâmica, ok? Ela é melhor aproveitada pelo fato dela se dissipar menos, pelo fato de ter menos massa, ok? Porque se você remove dente, você tá removendo material. Então a relação fica longa e leve, ok? Então esse é o lado bom de você usar uma coroa menor, ok? Se você usar um pinhão maior, você tá acrescentando massa, fazendo com que a força se dissipe se você usa uma coroa menor, você faz com que a força se concentre e seja melhor aproveitada, tá? Então, por isso que a gente tá desenvolvendo essa coroa 30 dentes pra pop vai ter a coroa 30, a coroa 31, a 32 e a 33, que é essa daqui da bis 110, ok? Vou falar outra coisa, gente. Essa coroa que a gente tá desenvolvendo vai servir tanto pra bis 110, pra bis 125, todos os modelos, pra pop 100, todos os modelos e pra pop 110, ok? Então você vai poder usar na sua bis, na sua pop e suave, ok? E aí o que que acontece? Amanhã, segunda-feira, vai ficar pronto. Eu levei pro Guga lá da DMT a minha roda antiga que eu tinha. Vocês lembram que a roda da frente quebrou? E aí eu tenho a roda... a de trás tá boa, eu levei pra ele. A gente vai colocar nela e eu vou calçar um pneu Pilot Street, igual esse aí, igual esse modelo. Só que eu vou colocar o 110, ok? Vou colocar ele um pouquinho mais largo e vou mostrar pra vocês que eu vou colocar ele sem câmera. Vai ficar um pneu sem câmera. Eu quero tirar a câmera que uns tempos atrás aí... Tinha acabado de colocar o pneu, o pneu furou, cara. Passei num prego, o pneu furou e fiquei... Tive que burrar a moto quando ainda tava na preta, né? Bom, gente, mas é isso aí. E aí eu vou explicar isso em outros vídeos aí pra frente com muito mais detalhe, tá? Então fique esperto que essa semana inteira vai ser voltada pra Coroa. Todo o passo a passo, toda a questão dinâmica e da engenharia aí também. E vai ficar show de bola, cara. Não esquece de colocar a hashtag aqui embaixo nos comentários, tá? Coroa 30 e tamo junto, beleza, galera? Valeu aí, falou e é nóis!